O que é que ele vai cortar? Um zero? Por que você vai cortar um estilo diferente? O Americano? Como fica bom aí? Fala rapaz, não fala É Americano Hã? Tá zero. Zero? Não, não. Espera aí. Calma, rapaz. Eu sei que vai estourar o ovo. Não vai perder, não. Ô, Berlim, você vai falar? Vai falar. Não vai falar nada. Vai dar um banho de mangueira, não sei. Olha a mangueira ali, ó. Vai dar um banho de mangueira, não sei, hein. Vai não, Berlim? Mostra pra ele aqui, mostra pra galera. Aí, rapaziada, o ovinho, fresquinho, né? Você bebe ovo? Bebe. Bebe? Dá um golinho pra ele, Berlim. Bebe. Não vai não. Quer não? Ainda vai jogar o ovinho sim. Olha lá, ó. Não, assim que faz não. Assim que faz. Deixa eu mostrar aqui. Vê. Você não vai falar mesmo não? Não. Está aqui. Está aqui o cara do cavalo. Aqui, ó. Você vai falar ou não vai? Não. Aí, ó. Tá vendo? Vai falar? Aí, você vai te falar. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pega a farinha Vai lá buscar a farinha Vai falar? Vai falar ou não vai? Vai ter que falar? Olha que gostoso Vai falar? Não Agora vai cortar seu cabelo agora, hein? Pega a farinha, Mudo. Não tem. Nossa, tem farinha lá no cavalo, rapaz? Vai lá pegar. Aí, ó. Fiquei com a cabeça de ovo, rapaziada. Vou prender de ovo, ó. Tá gostoso ou não? Não. Tá não? Vamos tirar a máscara dele então, Berlim. Não, não, não. Tá gostoso ovo ou não? Olha aqui, rapaziada. E agora vai dar um banho de farinha pra você. Aí, joga a farinha na cabeça. Olha aí, ó. Fofar, George. Você vai ter que falar, hein? Aí, ó. Já tá fazendo tratamento de limpeza, né? Que tratamento é esse mesmo, Berlim? É o que eu falei. É pra alisar o cabelo aí, ó. Olha aqui, George. Olha aqui, George. Chama a produção lá, vai dar briga. Calma, calma. Calma aí, ó. Olha aí, ó. Chama progressiva. Progressiva aí, ó. Como é que é? Progressiva. Olha aí, ó. Vamos mostrar, George. O que que fizer com o George? Olha lá o que fizer com ele, ó. Ele tá chorando, Berlim. Aí, ó. Você pegou pesado com ele, né, Berlim? Pegar pesado com ele. O que que fizer com ele? Coitado aí, ó. Pegar pesado com ele, ó. Aí, né. O que que ele fez, ó. Não. Falar ou não? Tá se vingando. Ó. O que você foi fazer, Berlim? Aí, o que fizer com você, ó. Estragaram meu cabelo. Meu cabelo era tão bonito. Estragaram teu cabelo? Estragaram. Nossa, é covarde, Berlim. Aí, ó. Você não tem remorso não, Berlim? Não tem. Não tem? Nossa, o que fizer com ele. Aí, rapaziada. O que fizer com o George? Agora é pra dar um banho no George lá. Ó. Vem pra cá, Berlim. Deixa ele. Calma aí, ó. Calma aí. Vai deixar ele preso? Vai dar um banho que você gosta, deixa ele ser preso. Depois ele vai arrapar tua cabeça no próximo vídeo aí, não vai, Berlim? É. Rapaziada. Acompanha o próximo vídeo aí que ele vai arrapar a cabeça dele, se ele não falar. É, né. Inscreve no canal aí. Compartilha o vídeo, ó. Deixa o like. Né, Berlim? Sim. Aí. Vem pra cá, Berlim. Acabou de dar um banho no George, não foi, Berlim? Foi. Ele trolou ele aí. E se ele não, não, não continuar negando, não falar onde tá teu filho, né, vai pegar e vai fazer chapinha dele. Vai fazer chapinha e arrapar a cabeça dele, não vai? Ele já tá preso já, né? Tá preso? Tá amarrado ali, rapaziada. Enquanto ele não falar, né, ele não vai liberar ele, né, Berlim? Agora misturou a seda de ovo com bosta, agora piorou. Tá feia. Foi, tá feia. Ó. Já fazia tempo que ia tomar banho, não fazia? Fazia, fazia três anos. É, tem uma anarquia lá atrás lá, né, Berlim? É. Mas ainda vai ver o que não faz com ele aí, Pia? Ele não quer falar de ele ou não, né, Berlim? Não, eu vou achar aqui. Ele vai ter que sentar aí, armar um plano aí, conversar certinho, ver o que não faz com ele, né? Bacana pegar aqui. Tem que tomar cuidado, né? Tem que colocar uma segurança aqui já, ó. Deixar aqui no portão, ó. Vai deixar a segurança aqui, rapaziada, né? Já tá lá já. Já tem uma segurança nossa ali, ó. Já tá tendo um portão olhando lá, ó. Olha lá. É, rapaziada. Tá vendo? A segurança tá ali, ó. Tá feia no vimquínio, né? Aham. Ele contratou a segurança, né? Ele contratou ex. O gorote já é. É. Tá tudo firme, rapaziada. Segurança é firme, ó. Ele é meio balão. Tem chá. Aqui. Cara, gente boa, né? Não. Vai chegar... Vai ficar aqui em casa esse dia, não vai? Não. Ele vai ficar aqui em casa, hein, rapaziada? Só com medo, né? Uns três corotes na casa. Vai fazer a segurança aqui, ó. E a Ney já colocou até... Caramba farpado ali, ó. Pular já é. A segurança tá aí. Bota, ó. Bota na área aqui, ó. Bota aqui, ó. Bota aí, ó. Bota aí, ó. E quando recuperar teu filho, a Ney vai liberar ele, né? Vai liberar, ó. Mais dois, tá show? Mais dois. Você aqui, ó. Caralho. Né? Qual salve pra galera? Salve pra galera. Ah, que eu sabe. Né, Berlim? Se ele não falar onde tá teu filho, né? Vai rapar a cabeça aí no zero, não vai? Claro, não. Vai meter a margem e rapar no zero. Ele não sabe nem o que eu tô mexendo. Tu sabe, né? Sabe. Você chamou mais coisas integrantes aí pra mim? Você ligou pra lá? Ah, liguei. Mas tá chegando o cunhado, né? Zeroinha. Reitavira. Reitavira. Moscou. Moscou. Denver. O Denver. Tá vendo um monte de gente, galera. Vai estralar, né? Vai estralar. Então não deixa descrevendo, tá? Não, companheira. Nós também tem o zanj do lado aí também. O zanj não apareceu na hora lá. O zanj não apareceu, hein? Não. Será que tá ocupado? Tá ocupado, né? Vai dar certo. Tá na sorte, sim. Vamos concentrar aí, ó. Pegado. E vai ter um barulho disso aqui. Não dali, velho. Capaz aí quem tá fazendo a mala aí, né? Tá fazendo a mala, né? Tá fazendo a mala, né? E a moto tá com a mala, né? A moto tá com a mala. A moto tá com a mala. Já era a moto. A moto tá com a mala. Tá bom. Tá gravado. Né, Berlim? É isso aí. E aqui ele não vai dar comida pra ele, né? Não vai mostrar pra ele fazer nada, né? Não. Não vai fazer nada. Vai dar comida pra ele, vai dar cama pra ele dormir. Mas se ele fizer qualquer coisa aí, né? Vai errapar a cabeça dele mesmo. Já era. Já era a bagaça. Então inscreve no canal aí. Já é louco, ó. Ó o cachorrinho é bravo, rapaziada, ó. Fecheu comigo, fio. Ó. Agressivo, né? Então é isso aí, galera. Inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o like, ativa o sininho de notificação, ó. O link do canal do Moleque do Mato tá na descrição do vídeo aqui embaixo. E deixa de se inscrever no canal, não. Compartilhar o vídeo. É nóis. Então deixa de ver o próximo vídeo, não, né? Que vai vir, né? Errapar a cabeça do... É lógico. Do Tjork, não vai? É lógico. Já vai meter a maquininha no Zer mesmo, né? Vai. Né? Ó, eu tenho que mandar um salve aí pra todo mundo aí. Eu não peguei o nome, mas salve pra todo mundo aí que tá inscrito no canal aí, viu, galera? Até o próximo vídeo, rapaziada. Até o próximo vídeo.